Música Muito bom dia agronegócio, quarta-feira 17 de abril de 2024, são 8 horas 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos, esta é a nossa abertura de mercado que acontece aqui pelo Notícias Agrícolas. .com.br, também pela rádio Agro Hoje, em canais de informação, absorvendo as informações que trazemos aqui, canais de comunicação, absorvendo as informações que trazemos aqui para que você comece o seu dia bem informado, podendo tomar boas decisões e juntos nós vamos construindo então o Bom Dia Agronegócio. Nesta quarta-feira vamos falar novamente sobre os mercados de café, tanto robusta quanto arábica. O robusta tem uma alta acumulada neste início de ano, que é surpreendente, passa de 40% segundo as últimas informações do CPE, nós vamos comentar sobre isso e claro, também sobre essa constante alta dos preços do arábica na Bolsa de Nova York. Vamos falar sobre os grãos também, voltando a subir na Bolsa de Chicago. E no nosso quadro de entrevistas nós falaremos com o deputado Luciano Zucco, que é presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero, foi presidente da CPI do MST e claro, que vai nos trazer as últimas informações sobre essas condições das invasões que mais de 20 aconteceram somente neste início de semana em 11 estados pelo MST e o deputado Luciano Zucco ontem conseguiu aprovar a urgência de um dos seus projetos para coibir ações e ações como essas de invasão de propriedades. Já já então estará conosco o deputado para nos dar mais informações sobre estes cenários aqui no Brasil. É o abril vermelho em andamento do MST, nos chamando bastante atenção, nos trazendo muita preocupação. Tudo isso e muito mais aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos começar com os preços. Os mercados internacionais já estão funcionando e nós vamos direto à Bolsa de Chicago, onde os grãos voltam a subir nesta quarta-feira. A soja tem leve alta de 0,03%, testa US$11,44 por bucho, já abaixo dos US$11,50. Milho, US$4,31, 0,4% de avanço. O trigo, US$5,54, 1% de alta. Quem se destaca hoje é o trigo, vai puxando as demais commodities na carona. No complexo soja, leves, leves altas para o farelo, 0,06% de ganho, US$337 por tonelada curta. Já no óleo, nós temos uma baixa de 0,3%, US$45,34 por libra-peso. Bolsa de Nova York, quem se destaca, segue sendo o café, 2,4% de avanço nesta manhã de quarta-feira no Arábica. Bolsa de Nova York, US$2,33 mais US$80 por libra-peso. Vou repetir, 2,3% de alta. Açúcar, caindo ainda 1,3% de queda. Nós temos o algodão com uma tímida baixa de 0,07% para R$81,22 por libra-peso. O petróleo, e com ele a gente começa a checar os demais grupos de commodities, ainda opera em queda nesta quarta-feira, dando sequência aos seus movimentos de baixa. O petróleo WTI, 0,5% de perda para US$84,91 por barril. No Brent, a baixa é de 0,6%, um pouquinho mais, para US$89,52. O gás natural, cai 13,5%. O ouro, 0,1% de baixa. Prata e cobre sobem. A prata tem 0,7% de alta. E o cobre, 0,9%. Dólar índex, renovando aí os seus ganhos, mas, renovando aí os seus recordes, mas, hoje, operando em baixa, depois das altas intensas que veio registrando aí nas últimas sessões, 0,1% de perda para 105.950 pontos. Uma loucura o que está acontecendo no dólar. Uma movimentação global da moeda americana. Não sobe só frente a uma moeda, mas a uma série de outras divisas. No Brasil, ontem, fechou a R$5,27. Flertou ali com os R$5,30, R$5,29. Diminuiu um pouquinho abaixo, mas, ainda assim, terminou o dia de ontem com 1,6% de avanço. Então, mercado muito atento aos dados da economia americana, aos cenários geopolíticos, ao futuro da economia global, às taxas de juros nos Estados Unidos. Então, há um cenário macroeconômico que precisa de atenção redobrada, porque essa condição do câmbio, ela diz respeito direto ao agronegócio brasileiro. Tanto quando se forma preços para se exportar, os nossos produtos quando se formam custos para importar os insumos que necessitamos que sejam importados. Então, esse impacto cambial está sendo monitorado por todos os mercados. 8 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Passamos ali pelos preços. Antes de mais nada, na verdade, só para a gente concluir a rodada de preços, alta, ou melhor, queda para o farelo e para o óleo de soja na bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Queda também para o milho, só para a gente completar a nossa rodada de preços. Agora sim, vamos conferir as manchetes dessa manhã de quarta-feira. Vamos às nossas notícias da manhã. E a estrela entre as comortes agrícolas continua sendo o café. E o CPEA nos informa nessa quarta que o Robusta já acumulou uma alta de 45% somente esse ano. O indicador CPEA Exalc do Café Robusta, tipo 6, peneira 13, acima, praticamente atravessou a primeira quinzena de abril, renovando o recorde real da série do CPEA, que foi iniciada em junho de 2001, 23 anos, portanto, de recorde quebrado, para a variedade atingindo o encerramento no encerramento de março. Na parcial deste ano, até o dia 15 de abril de ontem, o indicador já acumula expressivo aumento de 45,5% ou R$ 345,62 por saca de aumento, tá? De aumento. R$ 345,62 de alta, tá? Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso segue vindo de problemas relacionados à produção e ao escoamento do Robusta do Vietnã, maior produtor global da variedade. Diante disso, a demanda externa continua sendo deslocada ao Brasil. O nosso café Robusta continua sendo muito demandado, permanece muito competitivo e continua trazendo aí boas oportunidades para o cafeicultor. Dados do CPEA indicam que, em março, as exportações brasileiras somaram quase 4,3 milhões de sacas de arábica e Robusta, o que é um recorde para este mês. Os envios de Robusta, especificamente, somaram 850 mil sacas, isso em março, no mês passado. Isso é 50% a mais do que o embarcado em fevereiro e quase sete vezes maior do que o embarcado em março do ano passado. Então, de novo, o Robusta brasileiro muito demandado, muito competitivo e há uma incerteza composta por logística, clima e escoamento, com uma demanda bastante presente ainda, se juntando para motivar essas altas sequentes nos preços do café. E para o Robusta não é diferente. Vamos ver como as cotações fecharam no mercado interno ontem para café Robusta. Nós checamos aqui e levantamos esses números todos os dias, né, aqui no Notícias Agrícolas. E para você que acompanha esse mercado, pode acompanhar esses dados todos os dias aqui na nossa página de cotações. Ó, eu vou me valer aqui dos dados do mercado do Espírito Santo, tá, que é o maior produtor mundial, o maior produtor do Brasil. E nós estamos falando do café Conilon, tipo 7,8, R$ 1.076 por saca. Ontem registrou uma variação positiva de 1,5%. Essa é a referência do CCV, que é o Centro de Comércio de Café de Vitória. E pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel, que também é uma região importante da produção de Robusta no Espírito Santo, Tipo 7, R$ 1.080, alta de 1,9% ontem. Tipo 8, R$ 1.070 por saca, alta também de 1,9%. Café Robusta está estourado e a tendência é de que essa situação continue. Por quê? Porque essas incertezas todas estão mantidas, em especial para a próxima safra do Vietnã. Então, olhar para isso vai ser bastante importante. Bom, falando agora do Arábica, vamos para a nossa próxima manchete do dia. Porque os futuros do Arábica sobem mais de 2% na manhã desta quarta-feira, dando sequência à sua trajetória de alta. Em 20 dias, os preços do Arábica já subiram mais de 30%, em 20 dias somente, mais de 30% na Bolsa de Nova York. Essa é uma avaliação, um levantamento do gerente de mesa de operações da Minasul, o Eberson Sastre, deu entrevista ao Notícias Agrícolas ontem, mostrando que, de fato, há essa força que se transfere nesse momento, se transfere ou se divide do Robusta com o Arábica. Então, o Arábica também oferecendo grandes oportunidades aos cafeicultores brasileiros, que avançam com os seus negócios, porém, o gerente da mesa de negócios da Minasul, que é uma das principais cooperativas de café desse país, ele aponta que prudência é a palavra de ordem para o produtor neste momento. Então, é entender como essa alta vai capitalizar o cafeicultor, tanto para o Robusta quanto para o Arábica, saber como essa capitalização vai direcionar os investimentos, como os negócios estão sendo feitos, as estratégias de comercialização que estão sendo adotadas para que essas oportunidades todas que o mercado oferece sejam capturadas e o mercado possa estar atento à sequência dos movimentos. Por quê? Em entrevista também ao Notícias Agrícolas, o diretor executivo da MM Cafés, o Marcos Magalhães, foi bastante taxativo ao dizer não acredito que o mercado vá devolver tudo o que está subindo. Claro que vai realizar lucros, precisa realizar lucros, mas isso não quer dizer que vai devolver tudo o que subiu. E isso está muito atrelado à condição dessas altas estarem refletindo cenários fundamentais e não cenários externos ou cenários que tenham uma solubilidade maior, que se dissolvam com mais facilidade. Então, o mercado tem esse movimento de alta consistente, o que não limita o produtor de ter essa cautela. Como diz o ditado, prudência, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Então, é repensar suas estratégias para esse momento. Vamos ver como estão as cotações agora para o café arábico na Bolsa de Nova York? Aí, amanhã não. Daqui a pouco a gente checa também as cotações, como fecharam ontem, no mercado brasileiro. Vamos checar primeiro a Bolsa de Nova York, portanto. Vamos lá para preços em tempo real, o que o mercado observa e registra nesse momento. Para o contrato maio, 2,43 mais 5 por libra-peso, uma alta de 2,7%. O julho, 2,34 mais 10, com 2,5% de alta. O setembro, 2,32 mais 15, 2,3% de avanço. O dezembro, 2,30 mais 50, 2,2% de alta. E percebam ainda que o spread entre os vencimentos mais curtos e mais longos, ele está se ajustando, ele está diminuindo. Do maio para o dezembro, são 13 cents. O maio tem 2,43, o dezembro, 2,30. Então, há uma preocupação com a próxima safra também. E isso mostra o mercado futuro. O que o mercado futuro tem de principal benefício? Previsibilidade. É isso que garante que você, produtor, possa avançar com seus negócios com mais segurança. Previsibilidade. É isso que o mercado futuro oferece. Bom, checamos o movimento desse momento. Preços na Bolsa de Nova York. Vamos ver como as cotações terminaram ontem, pagando para o produtor brasileiro, pagando para o cafeicultor. E, claro, referências para começar esse dia de hoje, com ajustes em relação às altas em Nova York e também ao comportamento do dólar, que se apresenta a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília. E, para o café, há esse plus ainda, né? Tanto para o robusta quanto para o arábica. Geralmente, quando o dólar sobe, os preços das commodities em que o Brasil tem um protagonismo maior, eles caem. Porque, ao passo que sobe o dólar, os nossos produtos ficam mais atrativos no mercado internacional. Isso pode ser observado na soja, que é algo que a gente vai comentar já já. Mas, quando a gente olha para o café, não acontece. Então, esse dólar subindo muito agressivamente não limita as altas para os futuros do arábica em Nova York e nem para o robusta em Londres. Então, isso é mais um plus para formar preços melhores para os cafeicultores aqui no Brasil. Então, olhar para isso também vai ser importante para fazer os seus negócios. Vamos ver como ficaram os preços do arábica ontem aqui no mercado brasileiro. Vamos abrir aqui juntos para checarmos. Bom, o indicador café arábica CPEA Exalc teve uma alta ontem de 3,2%. Fechou o dia com R$ 1.284,98. Para o robusta, uma alta de 0,8%, R$ 1.113,17. No arábica, mercado físico, eu vou já testar ali ou testar não, trazer o tipo 6, bebida dura, bica corrida e depois a gente pode dar uma olhadinha também no cereja descascado. Então, guachupé ontem subindo 3,3% o preço para R$ 1.260,00 por saca. Poços de caudas, 0,8% de alta. Outro destaque foi Machado, referência Copama, R$ 1.270,00 por saca e uma alta de 4,1%. Campos Gerais, Espírito Santo do Pinhal, Franca, Campos Gerais em Minas, Pinhal e Franca, aqui em São Paulo, altas de mais de 2%, todos eles com mais de R$ 1.300,00 por saca. Maringá no Paraná, o preço subindo 13,5% para R$ 1.170,00. Preços historicamente altos, cereja descascado, guachupé, referência, uma das principais, R$ 1.310,00 por saca, uma alta de 3,2%. Outro destaque, Campos Gerais com 2,6% de alta para R$ 1.365,00 e Espírito Santo do Pinhal em São Paulo, interior de São Paulo, R$ 1.360,00 com uma alta de 4,6%. É um momento histórico para o mercado do café. Quem quiser saber mais e continuar acompanhando essa trajetória do mercado do café, tem informações fresquinhas e atualizadas todos os dias para você, ao longo de todo o dia, aqui no Notícias Agrícolas. Para você que está chegando agora, este é o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas. Estávamos ali tratando dos preços do café, num momento bastante intenso para os mercados, e a sua participação é muito importante. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas, críticas, sugestões, o seu posicionamento. Inclusive, você que nos acompanha pela rádio Agro Hoje, é sempre bom ter a sua participação para que a gente possa ir refinando aqui as nossas pautas e atender a sua demanda de comunicação. No nosso bloco de entrevistas, nesta quarta-feira, estará conosco o deputado Luciano Zucco, que é do Republicanos, do Rio Grande do Sul, falando sobre as recentes invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que somaram mais de 20 em 11 estados, somente nesta semana. Nos últimos dias, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, fez 24 invasões em propriedades rurais, em propriedades privadas, inclusive acontecendo aqui no interior de Campinas, quando nós mostramos, inclusive, um convitinho que o MST entregou ali para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, sem perspectiva, aí eles entregaram um convite, a gente mostrou aqui no Notícias Agrícolas Ontem, está disponível para você ver se quiser. Um convitinho ali convidando, convocando para uma reunião, para uma reuniãozinha antes da invasão que aconteceu aqui no Jardim Xangrelá, em Campinas, uma propriedade privada. E invadir propriedade privada é crime. Está na Constituição, o direito é constitucional da propriedade. Então, não pode invadir o que não é seu. Mas, o que aconteceu foi que o Movimento Abril Vermelho, que é uma tradição do MST, ele traz esse cunho, sempre essa inflamação do movimento. E isso aconteceu, então, em 24 propriedades rurais, em 24 áreas privadas. Além de propriedades rurais, centros da Embrapa também foram invadidos. Alguns foram, inclusive, alguns foram, inclusive, invadidos pela terceira vez. E não são áreas improdutivas. A Embrapa emitiu uma nota oficial listando todas as atividades que são desenvolvidas ali. Então, é pesquisa com semente, é dia de campo, é uma série de coisas. Eu vou colocar na tela para vocês, vou pedir para a nossa equipe colocar na tela, o convitinho do MST. Eita! Olha aí! É um convite para você que sonha em ter um pedaço de terra. Então, a invasão aconteceu no início dessa semana. E a reunião, veja você, foi no dia 10 de abril, aqui no bairro São Marcos, em Campinas. E a reunião aconteceu dia 10, quarta-feira, né? Então, um pouquinho antes. Eu vou colocar também, pedir para a nossa equipe, nossa, essas fotos são, vamos creditá-las, são da EPTV, a filial da Globo, aqui na região. E essas são imagens do momento da invasão, né? Eram 200 famílias somente nesta ação em Campinas, tá? Então, essas imagens mostram essas 200 famílias tentando ocupar uma área de 200 hectares. A Guarda Municipal e a Secretaria de Habitação foram ali mobilizadas e tiraram esses invasores de lá. Essas pessoas migraram para a Prefeitura, ali para o Palácio do Jequitibás, em Campinas, e fecharam o passo municipal, né? E houve ali toda uma negociação, todo o trato, o prefeito Dário Saad, aqui em Campinas. Só que, de novo, isso aconteceu em 24 áreas ao mesmo tempo, em ações coordenadas, em 11 estados, 10 mais o Distrito Federal. E é urgente que isso não ganhe uma proporção ainda maior, que é o que a gente vai tratar na nossa próxima notícia. Porque ontem a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, esteve reunida para tratar desse tema, para tratar disso com bastante austeridade e urgência, celeridade, porque há uma preocupação, né, da população rural por conta da insegurança jurídica, por conta da violência, por conta dos crimes ambientais, atearam fogo na fazenda aqui em Campinas. Não pode, hein? E aí, a Frente Parlamentar, na sua reunião tradicional de terça-feira, esteve, claro, mobilizada para garantir aí essas ações que vão coibir ações de invasão a propriedades privadas. E a FPA apresentou nessa terça, durante a reunião ao almoço, uma lista de medidas anti-invasão para que ganhem ritmo nas comissões da Câmara dos Deputados, com pelo menos quatro projetos relacionados ao assunto na CCJ da Casa, ainda nesta semana. No Notícias Agrícolas, já tem para você a possibilidade de baixar a íntegra do pacote anti-invasão da FPA, para você saber o que os seus representantes na Câmara dos Deputados estão fazendo para que você tenha segurança para trabalhar. Está aqui disponível. Abre aspas para Pedro Lupion, presidente da Frente. A preocupação do setor produtivo é evidente diante do chamado Abril Vermelho, promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que registrou 24 invasões em 12 estados, então, corrigi, 12 estados, nos últimos dias, com alegada conivência do governo, fecha aspas, para o Pedro Lupion. O governo federal assinou, nessa segunda-feira, um decreto que lança o programa Segue a Nota da FPA, o programa Terra da Gente, falamos sobre ele aqui no Bom Dia Agro, voltado a destinar terras ociosas à reforma agrária. Essa iniciativa é vista com desconfiança pelo setor agropecuário, que considera uma medida já prevista na legislação e foi apresentada às pressas para apaziguar os movimentos da invasão. Pedro Lupion criticou a conivência do governo com as invasões, apontando para a presença de membros do MST em cargos governamentais. Para ele, isso sinaliza uma inversão de valores, onde o crime é recompensado se cometido por aliados do governo. Há uma extensa notícia também aqui no Notícias Agrícolas, tratando de tudo o que aconteceu nos últimos dias, tratando do papel da deputada Carolina de Tôni, que é a presidente da CCJ, assumiu este ano, e já havia sido bastante taxativa. Iremos emplacar pautas na CCJ, caso o Abril Vermelho venha, como está sinalizando o MST. Veio no mesmo momento, a presidente da CCJ já colocou em pauta, e ontem, inclusive, foi aprovado com a urgência do projeto de lei do deputado Luciano Zucco, que vai tratar dessa questão dos invasores. E é o tema do nosso quadro de entrevistas já já. Então, eu sugiro que você fique aqui no Bom Dia Agronegócio para estar munido de informação, para caso isso aconteça, na sua propriedade, na sua região, Oxalá, permita que não aconteça, mas se acontecer, você estar informado sobre como deve se proteger. Invasão à propriedade privada é crime. E ponto final. 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai ver os relatos que a gente tem recebido dos produtores brasileiros mandando as realidades das suas safras aqui para o nosso Bom Dia Agronegócio para trazer esse Brasil que produz também para o seu conhecimento. Vamos conferir. Acho que incluída para acrescentar aquilo lá, né? Isso, isso aí acho que foi você que mandou para acrescentar, né? Eu vou procurar na conversa, aí eu te encaminho. Tá bom. Tá bom. Beleza, aí... Você sabe o que vai finalizar? Soplar. Ah, beleza. Aí você está fazendo mais uma compra, né? E... Já me lembro como produzido. Só que se ele é no café, você pode... Café que não vai dar colheita, aí está o mato ainda, nós está roçando, né? Levando na roçadeira ainda. Aí aqui, ó, lembra aquele dia que eu estava dessecando o mato? Aí agora já está tudo sequinho, ó. Tudo sequinho, não tem um pé de mato verde aqui mais. Olha isso, gente. Essa área aqui está cerca de 40 dias sem chuva. Milho penduando já. Vai produzir o quê? Olha, secura. Aqui é o distrito de Vila Nova, Toledo, Paraná. Não é brincadeira, hein? O produtor sofre, hein? Olha. E num esforço de comunicação, o deputado Luciano Zucco está conosco para trazer as últimas informações do que está sendo decidido em Brasília em torno das invasões do MST e um projeto de lei, ou melhor, a urgência do projeto de lei do deputado foi aprovada ontem, no final do dia, na Câmara dos Deputados. E é isso que ele vai nos trazer em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos que nos assistem, nos escutam. É muito importante os avanços que estamos conseguindo. em pleno abril vermelho, em pleno ameaça destes movimentos, que na minha visão são movimentos criminosos, nós conseguimos um passo muito importante, porque o requerimento de urgência, na verdade, ele pula todas as comissões, comissão de agricultura, CCJ, serviços públicos, todas as comissões que poderiam atrasar, embarreirar o projeto, ele acabou tendo o regime de urgência aprovado, amplamente com a maioria, e isso nos deixa habilitados a pautar um mérito. E o que é o projeto? Todo aquele invasor identificado, ele não vai poder participar de qualquer programa social, como Bolsa Família, de qualquer nomeação em cargo público, inclusive não vai poder participar do programa da reforma agrária. Então, isso aí inibe esses movimentos que se dizem sociais, mas sabemos que tem um punho eleitoral, econômico, político. Paralelo a isso, nós estamos avançando em alguns projetos, temos um projeto que obriga também esses movimentos a terem CNPJ, para que sejam imputadas responsabilidades penais e administrativas a eles, temos projetos também que fazem com que não haja necessidade de uma decisão judicial para reintegração de posse em até 24 a 48 horas, ou seja, uma invasão poderia ser solicitado apenas o emprego da força, da polícia, para retirar, mas esses projetos ainda não foram tramitados, mas está no nosso pacote invasão zero. enfim, eu acho que é muito importante nós termos a clareza da valorização do pequeno, médio, grande produtor da agricultura familiar e não desses movimentos que se dizem sociais, de produção e que na verdade, como eu disse anteriormente, tentou, tem uma estratégia política por trás. Deputado, como é que, qual é o trâmite agora a partir desse momento aprovada a urgência do seu projeto de lei? Eu vou até detalhar um pouco aqui com as informações da agência Câmara que diz o seguinte, o PL 895 estabelece sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas, como o senhor acabou de nos explicar. Qual é o trâmite a partir desse momento dada a aprovação da urgência que o senhor garantiu ontem na Câmara dos Deputados? Então, ele não tem mais necessidade da burocracia de passar nas comissões de mérito, isso aí já estamos falando em meses que saamos e ele pode já na data de hoje ser pautado para ser votado no mérito. Em ser votado no mérito, ele vai para o Senado e aí aprovado lá vai para a sanção do presidente da República. Esse é um avanço muito importante, é um gesto do Congresso Nacional muito importante, para vocês terem uma ideia, na votação foram 293 votos a favor, somente a esquerda com 111 votos votaram contra, isso demonstra que se ele for pautado hoje o mérito, nós vamos aprová-lo e vamos aí realmente trazer um marco. Eu acredito que a aprovação desse projeto é o fim desses movimentos sociais, já que se a intenção é eles participarem de um programa da reforma agrária, ninguém mais vai querer invadir. Deputado, o ambiente ontem era de muita preocupação em Brasília, foi possível perceber não só pelas suas falas, mas pelas falas do presidente da FPA, o Pedro Lupion, pela presidente da CCJ, a deputada Carolina de Tone, a reunião da FPA esteve ali pautada, esteve debruçado, os parlamentares estiveram debruçados sobre o pacote anti-invasão, o senhor foi presidente da CPI do MST, é presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero, como é que o senhor sente o ambiente para essas discussões em Brasília? É de fato um ambiente muito tensionado por conta principalmente do posicionamento do governo em relação ao MST? Com certeza, esse governo irresponsável, omisso e por que não dizer conivente, ele tem que entender que nós não podemos mais desrespeitar o nosso agrodeleitorial, negócio. É bem importante salientar que nossa presença na Frente Parlamentar da Agropecuária, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, onde nós pautaremos estratégias em todos os estados da federação, inclusive tendo exemplo positivo como São Paulo, do governador Tarcísio, que aciona a sua polícia militar de pronto, tem já uma linha de atuação do Ministério Público, e isso nós vamos reverberar em outros estados. E no dia 24, teremos a sessão solene com a presença de centenas de produtores rurais, pois será uma sessão solene em homenagem ao Dia da Agricultura. Então, é a nossa resposta, a resposta da sociedade de bem, daquele que produz, que põe alimento na mesa, já que falam que o Brasil é o celeiro do mundo, que a gente realmente valorize o nosso agronegócio. Deputado, para a gente concluir, como é que o senhor orienta o produtor nesse momento que está ou com a sua área invadida, ou com a iminência de acontecer no seu estado, por exemplo, ali na região de Ulha Negra, há um acampamento já armado, antes da chegada efetivamente da propriedade, com monitoramento dos dois lados, para que não haja uma situação pior do que já está. Como é que o senhor orienta os produtores que estão nos acompanhando, a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas, no Bom de Agronegócio, é maciçamente de produtores rurais, como é que o senhor orienta esses profissionais que estão, nesse momento, muito aflitos no campo, sem segurança jurídica para trabalhar? Bom, primeiro, denuncie qualquer irregularidade. Vá para os órgãos de segurança pública, Ministério Público Estadual, ou Ministério Público Federal, dependendo da área invadida, nós precisamos estar unidos. Também deixo à disposição o nosso gabinete, aqui em Brasília, nós temos um acesso a todos os governadores, sabendo que alguns realmente estão alinhados e querendo que esses movimentos não tenham mais essa sobrevida e, ao mesmo tempo, como eu disse, nós poderemos dar amplitude dos problemas existentes. Já temos tido alguns exemplos de casos que estão tendo êxito, inclusive, de húlia negra, que acredito eu que com a denúncia que fizemos no Ministério Público Federal, haverá aí criminosos que serão punidos. Deputado, eu queria, na verdade, lhe fazer mais uma pergunta que é o entendimento que o senhor tem, e claro, a Frente Parlamentar da Agropecuária em torno do assunto da reforma agrária, porque também está previsto na lei isso, mas não só o senhor, mas os outros parlamentares que ali ocupam cargos na frente falam muito sobre a necessidade de se avançar com a lei da regularização fundiária, da titulação de terras de forma séria e da avaliação das terras também sejam improdutivas, sejam devolutas, sejam não atribuídas, enfim, os inúmeros parâmetros que se tem para definir isso, mas que essa reforma agrária aconteça dentro de parâmetros da lei, né? Exatamente isso, e mais do que isso, nós também combatemos muito esses movimentos, porque nós já temos terras suficientes distribuídas que não estão sendo utilizadas de forma correta, eles não estão trabalhando justamente o saneamento básico, não estão trabalhando a questão mínima de água, luz, treinamento, então, não tem porquê nós irmos para a linha de uma melhor distribuição se já existem centenas, milhares de hectares que não são utilizados de forma correta, então, nós pautamos que antes de se ceder mais propriedades, que as existentes sejam devidamente trabalhadas. Bom, deputado, quero muito lhe agradecer, principalmente pelo esforço de comunicação, conversando conosco em trânsito, o senhor me explicou que está a caminho dos seus compromissos dessa quarta-feira, obrigada, o Notícias Agrícolas, o Bom Dia Agronegócio, estão de portas abertas para quaisquer novidades que o senhor venha a nos trazer em relação a esse tema, já que a nossa audiência, de novo, está com fé total de que as coisas caminhem bem aí em Brasília, para que haja segurança, inclusive para se trabalhar para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, deputado, sendo ali muitas vezes ludibriada, não sei se o senhor conseguiu acompanhar que aqui em Campinas teve convitinho do MST para uma reunião antes da invasão que aconteceu aqui numa propriedade no Jardim Shangri-La, então olhar para essas pessoas que estão ali também com a sua dignidade afetada vai ser importante, né, deputado? Exatamente, eu quero agradecer a oportunidade de me deixar à disposição, estamos lutando com muita força, com muito afim, com muita vontade de mostrar que estes movimentos criminosos, que eu não falo só de invasão de propriedade, mas de extorsão, eu falo de porte legal de arma, de crimes ambientais, de dano ao patrimônio, de trabalho análogo à escravidão, então nós precisamos sim gritar e falar em alto e bom som, MST, FNL e afins são movimentos que não agregam, que enganam pessoas carentes, humildes, que têm o sonho de produzir nas terras, mas que com os seus militantes, esses sim, politiqueiros, com visão econômica, com visão política, estão enganando essas pessoas, por isso que precisamos dar um bata nessas invasões, por isso que precisamos pressionar esse governo federal irresponsável, que ao invés de valorizar o agronegócio, valoriza justamente o contrário, esses movimentos sociais, ao invés de levar líderes para as viagens presidenciais, internacionais, leva líderes de movimentos sem terra, isso é inadmissível, mas estamos atentos, lutando e vamos vencer. Deputado, mais uma vez lhe agradeço e lhe garanto as portas abertas aqui no Notícias Agrícolas para as novas informações, para as novidades, muito obrigada, bom trabalho para o senhor por aí, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, fique à disposição. Eu que agradeço, deputado. Conosco o deputado Luciano Zucco, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero, presidiu a CPI do MST e trazendo as últimas informações, portanto, em torno dessa situação. Reforço que foi aprovada então a urgência do projeto de lei 895-23 de autoria do deputado Zucco, que estabelece sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas. Então, vejamos agora como o trâmite corre. Eu quero puxar uma outra fala do presidente Pedro Lupion, depois da reunião de ontem, porque o deputado Zucco se referiu a isso também e ele disse o seguinte, o Pedro Lupion abre aspas, fazendo rapidamente uma busca na internet encontrei pelo menos cinco nomes de alta direção do MST que ocupam cargos importantes no governo, seja no Ministério do Desenvolvimento Agrário, seja no INCRA ou em qualquer outro lugar. Então, assim, há conivência do governo com as invasões de terra que estão acontecendo no país. Isso é um movimento criminoso, nós não aceitamos fechar aspas. E ele destaca ainda que um representante do MST durante um evento no Palácio do Planalto disse que o governo podia fazer o que quisesse para o movimento e mesmo assim as invasões iriam continuar. Fechar aspas. Por que a gente traz todas essas informações aqui? Primeiro, porque elas dizem respeito direto à sua segurança jurídica, à segurança que você tem para trabalhar. Segundo, porque é muito importante que de fato os governos, seja esse ou sejam os próximos, olhem para essas pessoas que querem de fato trabalhar, que querem ter dignidade, que não querem viver de Bolsa Família, que não se tornem mais e não continuem a ser reféns das suas necessidades, tenham as suas capacidades cerceadas. Isso é muito grave. Não dá mais para a gente manter 200 famílias e dizer para elas não, ó, tó. E não é tó. Quando a gente sabe visitando os assentamentos, elas estão ali numa condição de miséria. E a gente não quer que essas pessoas vivem na miséria. A gente quer que elas prosperem. E para prosperar, elas precisam trabalhar, elas precisam ter oportunidade, elas precisam renovar a sua dignidade. É isso, é isso que as pessoas querem. Essas pessoas querem isso. E elas vão continuar sendo ludibriadas? Não é mais possível nós permitirmos isso. Não é possível. Eu quero agradecer aqui as mensagens, inclusive, que estamos recebendo, né, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. É sempre bom ter a participação de vocês para nós trazermos essas informações. O Nierleiteófilo Matheus da Cruz diz o seguinte, em Brapa, órgão público federal invadida, um amigo meu está precisando de gente para trabalhar numa roça de milho. 100 reais por dia desempregados da reunião. Olha só, é o que eu estou falando. É dar emprego, é renovar a dignidade e tirar essas pessoas de serem reféns das suas necessidades. É 2024, hein? Não dá mais. Quero agradecer também o comentário aqui do Márcio Maciel que disse o seguinte, parabéns, Zucco, excelente trabalho, estamos finalmente tendo segurança jurídica nesse país, uma luz no fim do túnel. A Silvia Regina também comentando. E já já a gente volta aqui para o nosso momento Fala Produtor, aí eu vou conversar com todos vocês, vamos conversar com a nossa audiência e continuem mandando os seus posicionamentos, a sua opinião, os seus relatos, eu estou vendo que tem relato aqui de invasões no Espírito Santo, mandem para nós os seus relatos e já já a gente vai conversar aqui com vocês com a nossa audiência. Vamos só concluir as nossas notícias da manhã com mais algumas manchetes nesta quarta-feira. Bom, a primeira delas que a gente vai trazer agora é essas altas, são essas altas que estão sendo observadas no mercado de grãos na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Para a soja, especificamente, nós temos aí uma busca por fôlego depois de duas sessões de baixas muito intensas, de mais de 10, 11, 12 pontos nos contratos mais negociados, um movimento muito intenso e muito dispare no complexo soja, então altas fortes para o farelo ou altas fortes para o óleo ou vice-versa, baixa forte para o farelo, baixa alta forte para o grão, enfim, ou o farelo ou o grão ou o óleo estava dando todo de uma emoção diferente. E hoje, parece que certa estabilidade toma conta ali dos negócios para que os fundos, os investidores, os agentes do mercado refaçam as suas posições, reobservem os cenários e retracem ali as suas rotas. Então, neste momento, os futuros da soja em Chicago passam ainda a operar, mas com agora uma leve baixa. Só o maio ali valente sobe 0,25 para 11,45 dólares por bushel. Já o julho tem 11,59 e o agosto 11,60 e o setembro 11,50 dólares por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, é importante a gente destacar que os agentes também têm acompanhado muito a comercialização da soja aqui no Brasil. Somente nesta semana, de acordo com dados da Brandalise Consulting, o Brasil já comercializou cerca de 3 milhões de toneladas. É isso mesmo, você ouviu direitinho, 3 milhões de toneladas somente nesta semana. Para uma semana, isso é bom diante do ritmo bem mais lento que nós observávamos nas últimas semanas e isso está muito atrelado ao dólar. Ontem, o Vlamir fez uma declaração bastante importante apontando sobre este comportamento do produtor, trazendo essa condição que eu separei aqui, inclusive, para dividir com vocês na manhã de hoje. Ele disse o seguinte, o dólar aqui no Brasil está com essa forte alta, trazendo muita pressão de venda, os produtores estão correndo para vender, aproveitando essa alta em reais, porque o produtor tem dívidas, todo mundo tem dívidas no final do mês, o prazo de 30 de abril está chegando, o produtor precisa fazer caixa para cumprir esses compromissos, estão olhando para isso. Se chegarmos ao final do mês e o dólar dá uma esfriadinha, Chicago continua perto dos 11,50, que é o que está acontecendo agora, o produtor pode perder de 4 a 6 reais por saca se o dólar cair muito. Então, o produtor corre para fechar seus negócios e os negócios estão evoluindo. O Vlamir atenta também a essa condição do dólar subindo, as relações de troca para 24, 25, que podem ficar um pouco mais apertadas com o encarecimento dos insumos. Quem lidera as altas na Bolsa de Chicago hoje é o trigo. O trigo sobe mais de, ou sobe quase 1%, quando eu cheguei aqui para fazer o Bom Dia Agro, mais de 1% de alta, mas agora as altas são de 4 a 5 pontos nos contratos mais negociados. Maio, 5,54 dólares, julho, 5,69 dólares, setembro, 5,85 dólares e dezembro, 6,7 dólares por bucho. 8 horas e 55 minutos, dados os preços dos grãos e essa movimentação dos negócios nos últimos dias. Vamos trazer um pouquinho da perspectiva da agroindústria, porque segundo as informações levantadas aí pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a agroindústria brasileira encerrou o primeiro bimestre com forte expansão esse ano aqui no Brasil. No acumulado, entre janeiro e fevereiro, o segmento apresentou uma alta de 4,7%, seu melhor desempenho para esse intervalo em 14 anos, segundo o Índice de Produção Agroindustrial, o PIN Agro, do Centro de Estudos de Agronegócio da FGV. Então, as informações dão conta de que as fabricantes de produtos alimentícios e bebidas puxaram para cima o resultado nesses dois primeiros meses de 2024, as indústrias de produtos não alimentícios também expandiram, mas num ritmo menor, e no resultado geral de fevereiro, as agroindústrias cresceram expressivos 5,7%, desempenho que foi o melhor para o mês de 2008. No primeiro bimestre, as indústrias alimentícias e de bebidas cresceram 8,2% e as não alimentícias 2,2%. A FGV observou que o forte aumento refletiu em uma parte uma base de comparação estreita, já que além de fevereiro de 2023, além de em fevereiro de 2023, as agroindústrias terem tido forte contração, o número de dias úteis em fevereiro deste ano foi maior do que no ano passado. Pois bem, quando a gente olha para algumas, a gente bota uma lupa em alguns setores, veja, em fevereiro deste ano a indústria alimentícia de melhor desempenho foi a de refino de açúcar que cresceu amplos 19,5%. No ramo de bebidas, as indústrias de bebidas não alcoólicas tiveram uma expansão de 10,4%. Quando a gente olha para as não alimentícias, insumos agropecuários com queda de 13,4%, biocombustíveis que recuou 11,6% foram as que tiveram o pior desempenho há dois meses em fevereiro. Neste primeiro bimestre, então, há de se contabilizar todos esses resultados. Dados, portanto, da agroindústria para você que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Agronegócio. Pois bem, senhoras e senhores, são 8 horas e 58 e agora sim a gente tem tempo para conversar um pouquinho mais com a nossa audiência no momento Fala Produtor. Bom, vamos lá, bom dia para o Fabiano, para o Márcio Maciel, para o Daniel, para o Fabiano que diz o seguinte, existe algum conteúdo de pauta de você sobre apicultura? Acho super interessante, além de muito importante. Fabiano, a gente sempre traz essas informações, mas fato é que a gente tende a dar um pouco mais de atenção aos mercados e algumas pautas como apicultura, elas vão aparecer com um pouquinho menos de frequência, mas sim, a gente acompanha bem de perto, vamos levar a sua demanda ali para o nosso editorial e vamos começar a trazer mais. Aliás, quase que tudo começa por elas ali, as abelhas polinizando tudo, garantindo a nossa sobrevivência nesse planeta, muito passa por elas, é o equilíbrio do nosso planeta. Então, vamos colocar aqui na nossa pauta, vamos trazer mais informações sobre apicultura, obrigada pela sua sugestão. Bom dia para o Jordano da Alberto, de Chapecó, Santa Catarina, para o pessoal da LG Comércio de Cereais, bom dia Carla, ótima quarta a todos, ao Fenas, obrigada. Bom dia também para Lilian Henk, Panambi, no Rio Grande do Sul, sol voltou a brilhar depois de muitos dias chuvosos. Lilian, me fala como é que está a colheita aí na sua região, a soja estava sofrendo ali para colher diante de tanta chuva, já já começa o plantio de trigo, vamos ver como é que vão estar esses solos. Bom dia para o Alberto Tesmer, meu amigo, obrigada, Carla e Agro Brasileiro, hoje será um grande dia de análise e atenção, olha aí, a flutuação da moeda americana pode trazer movimentos variáveis que detêm atenção, cuidado com os comprometimentos, olha, dica de ouro para você aqui no Bom Dia Agronegócio, em direto do Alberto Tesmer, obrigada. vamos monitorar, o dólar está abrindo já já, a hora que eu terminar aqui o Fala Produtor, a gente já vai ter a movimentação de hoje. Bom dia para o Sr. Bernardino Tartari, choveu muito ontem, vamos ver o que sobrou de milho no Paraná, Sr. Bernardino, manda o seu relato para nós, faça um vídeo da situação, como é que está por aí no Paraná, né, manda para nós, é simples, hein, Sr. Bernardino, faça um vídeo, manda para nós pelo WhatsApp 19997-670241, eu vou repetir, 19997-670241, ou escaneia esse QR Code que está na sua tela e já vai direto para o nosso WhatsApp, mais fácil ainda. Então, estou esperando o seu relato para a gente passar aqui no intervalo do Bom Dia Agronegócio. Bom, bom dia para o Renato Lourenção, em Bauru, tempo fechadinho, o que aconteceu com o mercado de açúcar alta expressiva? Pois é, Renato, nós temos aí um momento de correção nos preços do açúcar, né, cedendo um pouquinho nesses últimos dias, um pouquinho não, hoje até está caindo de forma bastante agressiva, 1,7%, no mercado brasileiro, de fato, é um comportamento um pouquinho diferente, nesse momento, Nova York, vou te dar os preços, maio, R$1932,00 por libra peso e o outubro, R$1931,00, as baixas variam de 1,08% a 1,6%, e todas as informações detalhadas desse e de todos os mercados aqui no noticiasagricolas.com.br, esse recado vale para você que nos ouve também pela rádio Agro Hoje. Bom dia para o seu José II Bosque, bom dia, Cambé no Paraná, chuvas na região, milho em floração e início do plantio de trigo, que seja uma safra próspera de trigo para vocês, depois do que sofreram na última temporada, viu, seu José? Boa safra. O Nierley diz assim, cheguei a uns 15 minutos atrasados, o leve reajuste do milho ontem terá qual impacto nas commodities nessa semana? Ele fala conosco de altos no Piauí. Nierley, o mercado do milho está pressionado agora, né, nós temos a conclusão da colheita da safra de verão, a conclusão do plantio da segunda safra de milho e a segunda safra que é a nossa principal em desenvolvimento. Nós temos visto, né, o mercado ceder um pouco mais e isso vai, claro, motivar ali uma pressão sobre os preços. Vamos ter que acompanhar como será o comportamento da demanda externa e interna. A gente tem uma demanda adicional no Brasil esse ano ali das indústrias de etanol de milho, mas talvez insuficiente para nesse momento promover um avanço dos preços, enfim, é um momento de pressão. Os negócios já começaram na B3 na manhã de hoje e há preços em queda, tá, para o milho na manhã dessa quinta-feira. Maio, R$58,54 por saca, é o que menos cai, 0,07% de queda. Julho, setembro e novembro perdem mais de 0,5%. O setembro e novembro ainda se mantendo acima de R$60,00 por saca. E o indicador CPEA ontem, balizador importante para o mercado físico, base Campinas, R$59,74 para a saca de 60 quilos. 9 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que está chegando agora aqui, esse é o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado, espaço dedicado para a gente conversar com a nossa audiência nesse momento. Agrofranco, bom dia, Manoel Ribas, no Paraná. Aqui parando a chuva, mas choveu muito bem. Começar o plantio de trigo, boa safra para vocês também. Obrigada, pessoal da Agrofranco. Samy Lost, essa noite tivemos invasão de terra no norte do Espírito Santo, em propriedade privada. gente para apanhar café não tem, mas para invadir tem. De novo, vamos dar emprego para essa gente. Dar emprego, emprego, dignidade. Obrigada, Samy, pelo seu relato. Se der para mandar umas fotos, ou vídeos, ou mais informações para nós, Samy, para que nós possamos trazer as informações também aqui para a nossa audiência do Notícias Agrícolas. seguimos por aqui. Bom dia para o meu amigo Nivaldo Forastieri, que está sempre conosco. Seu José Passarini Neto, Curitiba, Paraná, minha cidade natal é Campinas, São Paulo, e fico feliz que removeram esses invasores de Campinas. Estamos de olho. Bom dia para o Nierley, que trouxe já o seu comentário sobre essa condição também da Embrapa invadida. Teve lugar, viu, Nierley, teve área da Embrapa que foi invadida pela terceira vez. E como eu falei, está longe de ser uma área improdutiva, não utilizada, a Embrapa listou tudo o que se faz nessas áreas que foram invadidas ali, né? Bom dia para o Albã, bom dia a todos. Toledo, Paraná, grande volume de chuvas ontem. Meu amigo Márcio Eno, obrigada. O Márcio Maciel que falou com o Zucco, a Silvia Regina, falei com todas essas, com todas essas pessoas já, muito obrigada. Bom dia, ai, olha aí, o Renato Lourençal me pedindo mais informações sobre o mercado de celulose. É uma promessa que eu tenho contigo, né, Renato? Vou cumprir. E bom dia também para o seu Newton Della Vila, bom dia, Carla, Newton do Sinop, bom dia, seu Newton. Aqui no momento chuva, Bolsonaro vem para cá hoje. Amanhã o senhor volta aqui no Bom Dia Agronegócio para contar para a gente como é que foi essa visita do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? Registra, faça fotos, faça vídeos, e aí mande para o nosso WhatsApp, seu Newton, 19-997-67-0241, está na tua tela o número, tá? Tem um QR Code, então, seu Newton, já tira um print da tela para você mandar guardar esse número e fazer os registros e mandar para a gente e a gente mostra aqui amanhã no Bom Dia Agronegócio. Nove horas e cinco minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, quero agradecer a audiência do Bom Dia Agronegócio, sempre muito participativa, é uma honra e um privilégio para mim dividir minhas manhãs com vocês. Amanhã tem mais e a você que acompanhou até agora essa entrevista do deputado Luciano Zucco já já estará disponível na íntegra para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, também pela Rádio Agro Hoje. Amanhã tem mais, boa quarta-feira, bons negócios, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri